Filho, você comigo é fácil, é mais difícil sonhar Filho, eu quero aproveitar esse momento pra te dizer Você, você comigo é difícil, ninguém já não vai vir O pensamento me leva além A força tem já na vida pra ficar tudo bem Não quero me chorar, não quero me chorar Se eu não morrer, é por falar assim Assim eu não morrer, tem tudo que é tão certo Só é dois, já tem que ir de jeito, a super circular A balona, a balona, o brilho balançou A balona, a balona, o brilho balançou